Oi, gente! Já estamos ao vivo! Que lindo, muita gratidão, muito feliz de estar aqui novamente. Hoje é a nossa segunda noite, uma noite muito especial, todas as noites serão, né? Então, a gente vai iniciar com a minha palestra, onde eu quero falar um pouquinho mais sobre a cocriação da realidade num primeiro momento, de uma forma rápida, também sobre manifestação de sonhos, mas principalmente, o meu foco aqui é com que você compreenda por que os teus sonhos não se realizam, o que você está fazendo de errado, né? Já fiz de tudo, não consigo, já fiz o treinamento, já comprei livro, já fiz muitos treinamentos, mesmo assim eu não consigo mudar a minha realidade. Ou então, quando os teus desejos acontecem, ao contrário, porque o nosso pedido é atendido ao contrário, né? Ou seja, o oposto daquilo que tanto estávamos desejando e sentindo. Existe explicação para isso, Elaine? É claro que existe. E é claro também que em meia hora eu não vou conseguir abordar todos os pontos para que você realmente encontre o que você está fazendo de errado, mas eu vou trazer os principais e eu acredito que muitas fichas vão cair, tá? Uma coisa muito bacana também é que no treinamento que eu falei ontem, o holococriação, que é o meu treinamento fechado, né? O treinamento que eu te ensino a entrar em ressonância com os teus sonhos, agora no dia 27 de novembro até o dia 4 de dezembro, você pode participar do workshop gratuito, onde nós vamos aprofundar muito do que estamos trazendo aqui, porque todas essas palestras, elas são um pouquinho de cada conteúdo, de todas as técnicas que eu ensino no treinamento fechado. Então lá é um treinamento de 5 horas, um treinamento gratuito, e uma das aulas que eu gravei, que ficou realmente maravilhoso, eu consegui ir profundamente nos motivos pelo qual você não consegue materializar teus sonhos, já está gravada para o holococriação. Então eu vou tentar trazer o máximo que eu puder de conteúdo, para que isso possa transformar a tua noite, os teus próximos dias da tua vida, mas você pode aprofundar e continuar comigo nesse assunto lá no holococriação.com.br. A Jaque vai postar o link para vocês. Esse workshop gratuito, ele antecede o meu treinamento fechado, que vai abrir no dia 5 de dezembro as vendas. E aí você já pode estar se programando, tá? Então, gente, eu quero falar com vocês sobre por que tudo dá errado comigo, né? Bem aquilo que eu falava, meu Deus, por que tudo dá errado comigo? Por que comigo? Por que eu não consigo? Era isso que eu falava. E por eu falar para mim, eu fui buscando, eu fui buscando formas, eu fui buscando conteúdo, conhecimento, para poder entender por que que realmente as coisas não aconteciam comigo. E hoje nós temos a palestra também com a Sunita, a Sunita é britânica, ela vai falar sobre, é preciso curar e limpar o caminho para criar a vida dos sonhos. Prestem atenção, é preciso curar e limpar o caminho para criar a vida dos sonhos. E ela trabalha com o FT, então ela vai trazer também essa técnica, que é uma das ferramentas que utilizamos na técnica Hertz, como uma ferramenta para você limpar esse caminho. A Sunita, ela é uma psicóloga quântica, é com quem eu fiz psicologia quântica, é um trabalho realmente muito lindo, ela está no Brasil junto com a MIT, onde eles estão em formação no Brasil, depois a gente vai falar mais sobre isso, tá? Também temos o Marcos, do Instituto Olos, né, com quem eu me formei em Olomentory, em Olomotin, ele vai falar sobre o despertar da felicidade no mundo. Uma palestra realmente linda de despertar da consciência. E nós também temos o Amit, o Amit vai falar sobre ativismo quântico aplicado à criação de sonhos e metas. Quais são os passos dentro do ativismo quântico que podemos aplicar, então, criarmos a nossa realidade, manifestarmos nossos sonhos e metas dentro de uma visão da física quântica e do ativismo quântico. E a doutora Rosângela, a doutora Rosângela Arnett, ela é escritora internacional, para vocês que não sabem, ela é a primeira escritora brasileira a fazer parte da equipe do Instituto Luz e Reim dos Estados Unidos. Que lindo, né? A doutora Rosângela, que é da FisioQuântico, que é minha amiga, minha parceira de trabalho e também minha mestra. Com ela também que eu fiz a psicoterapia vibracional quântica, que é a formação em psicoterapia vibracional. E a doutora Rosângela, ela vai falar sobre teorias quânticas aplicadas à cocriação de sonhos. Dá pra imaginar o que vai ser a noite de hoje? Dá pra imaginar o quanto de conteúdo que nós temos aqui, que vai seguramente mudar a sua vida pra sempre? E eu não somente vou falar sobre o porquê que as coisas não funcionam pra mim, como eu também vou te dar uma técnica. Dentro da técnica Hertz, dentro da técnica que eu criei, que é a técnica Hertz, a reprogramação da frequência vibracional, que eu ensino como auto-aplicar no meu treinamento fechado, nós temos versões da técnica Hertz. A técnica Hertz para emprego, a técnica Hertz para alma gêmea, a técnica Hertz para relacionamento, para emagrecimento, para crenças, para financeiro, para doenças. Existem muitas versões. E uma das versões simples e rápidas que eu trabalho com os meus alunos, principalmente num processo de cura à distância, um trabalho à distância também que fazemos dentro do aula de cocriação, é o ACR Técnica Hertz. Atenção Consciente da Realidade. Também é um procedimento, um método que eu criei. E eu vou, hoje pela primeira vez, né, eu nunca ensinei essa técnica em webinários, é uma técnica do treinamento fechado. Eu vou estar dando essa técnica para que você possa praticar ela todos os dias, a partir desse momento, e a partir de então você conseguir trabalhar com o teu alinhamento vibracional. Porque você vai perceber que o motivo pelo qual você não conquista as tuas, os teus sonhos, o motivo pelo qual você não consegue materializar, não consegue criar, fica dando um passo para frente, dez para trás, é o alinhamento vibracional. É a frequência vibracional. Por que eu falo de frequência? Porque essa é a minha expertise. Esse é o meu posicionamento no mercado. Ou seja, no mercado de treinamento, como reprogramadora mental, como treinadora mental, como reprogramadora de DNA, como uma psicoterapeuta vibracional quântica, a minha expertise, a minha especialidade, é a frequência vibracional das emoções humanas. Então, para mim, tudo o que está acontecendo na tua vida, eu consigo explicar dentro de um fundamento quântico, explicando dentro dessa teoria da frequência vibracional, que é o que eu estudo, uma imersão total de estudo nos últimos sete anos da minha vida, e são 21 anos que eu estudo a ciência da mente. Então, nós vamos falar sobre isso. E essa técnica vai ajudar você a limpar a polaridade negativa, que está fazendo com que você vá no sentido contrário dos seus sonhos, e te alinhar vibracionalmente com aquilo que você quer. Mas o detalhe é o seguinte, muitas pessoas não sabem o que querem. E é disso que nós vamos conversar também. Tá bem? Então, eu gostaria de pedir um grande favor com que você compartilhasse o link, com que você fosse a suas redes sociais, com que você compartilhe o link da inscrição, para que mais pessoas possam vir ao vivo, possam estar aqui conosco, porque ao compartilhar uma ideia, ao compartilhar uma informação de muito valor, de transformação, a primeira pessoa a ser transformada somos nós mesmos. Porque essa energia que nós emanamos retorna para nós. o ato, a transformação, a consciência de ajudar o próximo. Ok? Vamos lá? Vamos ver um pouquinho da aula? Lembrando que aqui no Insta, e aqui no Facebook, certeiro? Aqui no Instagram. Um beijo, gente, amo muito vocês. Aqui no Facebook também. A gente vai ficar um pouquinho ao vivo, tá, gente? Até porque nós temos um link de inscrição. Então, a gente fica um pouquinho ao vivo aqui. Logo, a equipe vai encerrar a transmissão e vocês se inscrevam no link para vir aqui do outro lado. Para que vocês possam receber também os presentes da noite de hoje de todos os nossos palestrantes. Ok? Imposível mesmo. Então, vamos lá, gente. Por que tudo dá errado comigo? Você vai reclamando da minha palestra? É esse o meu nome mesmo? Eu não recordo. Recordo da essência dela. Como é que é, Ana? Ah, é esse mesmo, né? Por que tudo dá errado pra mim? Por que tudo dá errado pra mim? Então, vamos lá. Um dos primeiros passos do porquê que pode ser, ou seja, um passo que serve pra um, não vai servir pro outro, de repente, pro outro é outra coisa. Então, você vai ajustar a tua consciência e tentar encaixar aquilo que eu vou falar dentro da tua realidade. Por quê? Porque existem muitos. Dentro do workshop Oloco Criação, workshop gratuito do dia 27, pra vocês terem uma ideia, eu gravei mais de 30 possibilidades do porquê que pode estar dando errado. Por que que você obstrui o teu campo de pensar e criar. Aqui, eu vou trazer seis, que eu considero seis os mais importantes dentro do tempo que eu tenho pra falar com vocês, tá? Então, por exemplo, o primeiro passo, o primeiro, é o processo de limpar. Olha que lindo, gente. E aí, tá, e eu não entendi nada. Como assim? Então, vamos pensar o seguinte, você aprendeu que você tem que ser positivo, correto? Você aprendeu que você tem que emanar pensamento positivo, correto? Aí, nós vamos usar uma analogia que vai ser muito fácil de você compreender. A analogia é o seguinte, vamos pensar que você tem um celular, e esse celular é você. Você e celular. Analogia celular. E esse celular está com a memória lotada. Ok? Memória lotada. E aí, você simplesmente quer baixar um aplicativo nesse celular. Dentro da nossa analogia, nós vamos imaginar que esse aplicativo seja... Diz um aplicativo aí. O Uber. Pode ser o Uber, né? Então, você quer baixar o Uber, porém, a memória está lotada. Você vai conseguir baixar? Não. O que você precisa fazer? remover aplicativos ou informações que você não precisa mais, correto? A analogia é exatamente essa. O que você está fazendo? Você está tentando baixar aplicativos numa mente lotada. Lotada de pensamentos negativos, de julgamentos, de sonhos frustrados, de dificuldade, de lixo emocional, ou seja, tóxico, que você carrega desde o momento em que você foi concebido, talvez desde memórias ancestrais, vidas passadas, e você tem tudo isso dentro de você. E o que você está fazendo? Eu sou próspero? Eu sou próspero? Eu vou conseguir? Eu vou vencer? Eu sou próspero. Agora, eu te pergunto o seguinte, está dando certo? Porque se está dando certo, continua. Agora, se você está fazendo isso e está difícil, é tão difícil quanto você está com a memória lotada e você querer baixar um aplicativo novo. Não vai baixar. Sabe por quê? Porque é matemática. Um mais um é dois. É dois para oito bilhões de pessoas na face da Terra. É você ter uma mente pobre, uma mente de escassez, uma mente de falta, e você está lá. Eu sou rico, eu sou rico, eu sou próspero. O pensamento é positivo. Mas a soma das suas ações é negativa. E significa que você não vai conseguir fazer o upload deste aplicativo que você quer baixar. O que você quer baixar? Um aplicativo de prosperidade. Um mindset milionário. Um aplicativo de felicidade, de abundância. Vamos fazer uma outra analogia? Você está desempregado. E a vida toda você fala que com você não vai dar certo, que nos empregos é sempre muito difícil, que você é explorado, que ninguém te valoriza, que o chefe grita com você, que todos os chefes são isso, isso e aquilo. E teu inconsciente armazena a mente inconsciente e a mesma mente subconsciente. Ele armazena todas essas informações. E elas somatizam uma com a outra. Vamos supor... Deixa eu fazer uma analogia que é muito fácil você compreender. Me dá esse coisinho aqui, tu consegue, Dudu? Isso aqui, não? Tá. Vamos fazer o seguinte, tá? Dobre isso aqui em quatro, Dudu. Vamos supor que isso aqui é o iceberg da tua mente inconsciente. É só uma analogia, tá? Essa aqui é a tua mente inconsciente. Por que eu gosto de mostrar e de dar metáforas? Porque é dessa forma que a tua mente aprende. Faz o download, vira a chave. Então vamos supor que essa folha aqui, que é só uma metáfora, ela representa a tua mente inconsciente. E essa folha aqui representa a tua mente consciente, perfeito? 5% é consciente e 95% é inconsciente. Vamos voltar pro exemplo da prosperidade. A mente consciente fala eu sou próspero. E a mente inconsciente, ela tem todo esse tamanho aqui de eu sou cobre, as coisas são difíceis, é difícil ganhar dinheiro, nada dá certo pra mim, por que que dá errado pra mim, por que aquele lá conseguiu, por que ele não deveria, por que ele não merece, por que eu que mereço, por que tudo dá errado, por que o Brasil está em crise. Uma informação somatizando com a outra. Como que essa informação vai conseguir baixar aqui? Ela repele, por que só pode entrar aqui o que é semelhante a ela. Semelhante atrai semelhante. Reprogramar esses 95% do inconsciente, reprogramar essas crenças, limpar todo esse lixo, se você quiser pensar e criar. Pensar e criar. Se você continuar tentando colocar um pensamento positivo numa mente, 95% do inconsciente, que armazena ao longo da vida sentimentos de frustração, sentimentos de vitimização, a gente até notou algumas, inferioridade, não merecimento, então você quer ter sucesso, mas a mente inconsciente tem uma informação, não mereço. Eu não mereço ter sucesso, eu não mereço ser feliz, entenderam? Então, automaticamente, você tem uma informação e ela repele. Essa informação não consegue chegar até ali. Mas por que eu estou falando isso? Porque a mente inconsciente, ela não tem nenhuma comunicação com o poder de realizar aquilo que você quer. A mente consciente, ela precisa, ela manda essa informação para a mente inconsciente, a mente inconsciente, ela é emocional, então não adianta você no racional querer convencer ela que você quer ser rico, que você quer ter um grande amor, que você quer se curar. Essa mente, ela só compreende imagens e sentimento. Se você não mandar uma imagem e um sentimento, nunca essa informação vai entrar aqui. E é essa mente aqui que se comunica com um superior. É ela que manda o teu desejo para que se cumpra. então, para isso, você tem que reprogramar esse inconsciente que está somatizado de milhares, bilhões, trilhões e bilhões de informações negativas. Então, o primeiro passo pelo qual você não consegue realizar teus sonhos é porque ali no inconsciente você tem crenças, você tem traumas, você tem medo, tem julgamento, tem reclamação, ali tem todas as tuas frustrações, ansiedade, vitimização, culpa, depressão, raiva, ódio, medo, angústia, vergonha. Todas essas emoções de baixa frequência estão aqui emanando o campo informacional, emanando o sentimento, emanando frequência e retornando na mesma frequência. vamos lá, na analogia que a gente fez, o que é esses 95%? É o teu celular. Então, aqui eu tenho um aplicativo. Eu tenho um aplicativo da tristeza e ele está funcionando, basta eu acessar ele. Como é que eu acesso aquele aplicativo? No momento em que eu sinto tristeza, o aplicativo começa a funcionar. Aqui eu tenho um aplicativo, o aplicativo da culpa, o aplicativo da vitinização, o aplicativo da depressão, o aplicativo da raiva, do ódio, o aplicativo da angústia, da tristeza, do não perdão, e todos eles estão ativados. Todos eles estão emanando frequência e retornando mais na mesma frequência. Aí, de repente, o universo te dá um motivo para se sentir culpada. Sim, o aplicativo está rodando, o aplicativo está funcionando e buscando mais eventos que te façam sentir culpada até o momento que você desinstala. Não serve mais? Está fazendo o que ali? Você não precisa mais. Qual o aplicativo que você não usa mais no seu celular? Me fala um aí, equipe. Um aplicativo que não precisa mais estar no celular. Sei lá, vamos lá, um editor de fotos. Não que não precisa, me veio esse. Você ainda precisa desse editor de fotos? Não, não precisa. Então, desinstala. Abre espaço. E é isso que fazemos com a nossa mente também. Entenderam? Então, é preciso limpar. Elaine, nesse meio tempo eu posso criar o meu sonho? Não. Por quê? Porque não adianta. Está perdendo tempo. Fica lá imaginando o teu sonho lindo e maravilhoso com um monte de lixo lá dentro. O que eu te indico? Poder? Pode. Mas não vai adiantar nada. Te dedica a limpar, 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 limpar. E o segundo passo, Elaine? Ficou certo o primeiro passo? Ficou claro o primeiro passo? Limpar o lixo tóxico que você carrega dentro de você? E é por isso que o perdão é tão importante porque quando você perdoa você limpa o campo. Você limpa o que te prende aquelas emoções, aqueles sentimentos e você corta esse cordão e te sente livre. Né? Segundo passo. Ai, agora vai chegar o passo de criar a minha realidade mas na vida dos meus sonhos? Não. No segundo passo, você vai reconexão, reconectar. Por que reconectar, Elaine? Porque você só vai se sentir merecedor daquele sonho que está lá que você tanto quer e você não acredita, você só vai se sentir merecedor quando você se reconectar com a fonte de tudo o que é. Se reconectar com o todo, se reconectar com o universo, com o Deus que habita dentro de você, com o teu Deus, independente da tua religião, nem me interessa saber qual é. Estamos falando de ciência. Estamos falando de poder. Estamos falando de a nossa essência como seres humanos, como seres espirituais vivendo uma experiência humana. Esse aqui é simplesmente o veículo que eu estou andando nessa vida. Existe uma consciência que veio aqui se reconectar, se religar com a fonte do tudo o que é. E olha como é importante. Vamos supor que um dia meu sonho foi... São tantos sonhos realizados que agora até cuido naquilo que eu vou falar. Um dia meu sonho foi fazer um milhão. E aí você cria uma imagem de um milhão, você tem lá uma vida milionária e você quer aquilo e você deseja aquilo. E aí você tem se eu não me reconecto, gente, por exemplo, ganho esse valor sem os passos, sem ter limpado as minhas crenças, eu nunca teria conseguido ganhar. Porque você não tem como materializar. Porque se eu tenho uma crença de culpa de não merecimento, se eu tenho uma culpa de não merecimento, se eu tenho uma crença de não merecimento, eu vou colapsar 100 mil, o carro dos meus sonhos, 1 milhão, 10 milhões? Nunca. Se eu tenho uma crença de rejeição, de abandono, de vitimização, que é o lixo que eu carrego dentro de mim, eu vou conseguir cocriar? Não. Eu não vou conseguir. Porque eu não consigo, não me permite, meu corpo não vibra em ressonância com os meus sonhos. Se eu me reconecto primeiro com Deus, com o universo, e eu começo a conquistar todos os meus sonhos, está fazendo sentido? e eu ganho aquele dinheiro que eu tanto queria. Eu já tive quase um milhão de dívidas, eu já tive depressão suicida, eu morri em vida. Como que eu iria me sentir merecedora desses mais de um milhão de seguidores que eu tenho nas minhas redes sociais, se eu não tivesse limpado o meu processo de rejeição, de abandono, de não merecimento? como que eu iria ter orgulho de estar aqui? Como que eu iria fazer isso por vocês se eu não tivesse me reconectado com a fonte e me sentir merecedora disso tudo? Tudo aquilo que vem até mim, sucesso, reconhecimento, todas essas oportunidades que surgem, eu digo, yes, eu mereço. Mas eu só consigo dizer eu mereço porque antes de conquistar, eu me reconectei com o Criador dentro de mim. e cada situação que chegava, 10 reais para comprar pão, 100 reais para pagar uma conta, eu dizia, yes, é isso. Porque era uma providência divina, era algo maior dentro de mim. Não há como você sentir merecedor de um emprego dos sonhos, um carro dos sonhos, um dinheiro dos sonhos, da carreira dos seus sonhos. Se você não tiver a certeza de que você é um Criador, de que existe uma centelha divina dentro de você, que você é imagem e semelhança de Deus, que você merece tudo isso, que você está pronto. Fez sentido? Então, o segundo passo é ter fé. Fé, gente, é crer para ver. É crer para ver, isso é lindo. Fé é simplesmente acreditar que aquilo que você tanto deseja já é realidade, te pertence, você é merecedor, perceberam como você consegue conquistar uma crença de não merecimento instantaneamente quando há uma reconexão, uma religação com a fonte de tudo. Então, esse é o segundo passo. E o nosso terceiro passo, o que falar do terceiro passo? Eu quero com que vocês fechem os olhos nesse momento, é um segundo. Feche o olho, feche o olho, feche o olho e vou fazer uma pergunta. Eu quero com que você sinta a minha pergunta. Eu quero com que neste momento você imagine na tua frente um holograma. Se você não sabe o que é o holograma da flor da vida, você vai simplesmente imaginar um quadro branco. Veja o holograma da flor da vida ou, se você não conseguir identificar essa geometria sagrada, você imagina um quadro branco. E eu quero com que neste momento você imagine qual é o teu sonho. Qual é o teu sonho? Um, dois, três. Acabou. Abre o olho. Ponto. É isso. Eu duvido se eu fizer uma pesquisa agora. Mais de 80% não conseguiu criar o sonho. E é por isso que você não realiza os seus sonhos. Você quer isso, 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 isso e reclama que não consegue. Mas você não sabe o que você quer. E o nada cria nada. O nada cria nada. O passo é o que você quer. Sabe por quê, gente? Porque três segundos é o tempo suficiente de um desejo ardente estar na tua mente. E se você não conseguiu criar uma imagem, é por isso que você não materializa os seus sonhos. Porque se eu falo fecha o olho e imagina o teu sonho, tem que estar aí. Porque se fosse algo que você pensa e sente 24 horas com entusiasmo, com alegria, com desejo, com algo que é maior do que você, você teria conseguido formar essa imagem. Era tão forte os meus sonhos dentro de mim que eu dizia chorando, Deus, arranca isso de mim. Eu tinha que ficar demonstrada de falar. Eu dizia, arranca! Se não é pra eu ser isso, se não é pra eu ter isso, por favor, arranca! Pra que eu possa pensar e desejar outra coisa, porque eu não conseguia. Eu não me imaginava fazendo outra coisa. Eu não me imaginava trabalhando com outra coisa se não fosse uma treinadora, se não fosse ajudando as pessoas a realizarem seus sonhos, porque é isso que eu faço desde os meus 16 anos de idade. Só que foi muito difícil eu chegar até aqui. De repente, vocês estão me vendo aí do outro lado, ah, mas pra ela foi fácil. Pra ela foi assim. Foi muito difícil, foi muito teste. Foram anos e anos abrindo mão da minha vida social, da minha vida de todos os ângulos, pra que eu pudesse estudar, 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 primeiro pra me curar. Primeiro pra curar o meu filho, sair de uma depressão suicida, duas depressões pós-parto, uma atrás da outra, isso culminou numa depressão suicida e neste momento eu já estava com quase um milhão de dívidas. Primeiro eu queria estudar como que eu criei essa realidade pra mim. E eu precisava estudar e depois passou a ser o meu trabalho. O meu trabalho passou a ser uma treinadora e pra isso eu precisava a cada minuto, a cada segundo, estar melhor preparada, melhor preparada, melhor treinada pra que as pessoas pudessem ter o melhor de mim. Não tô aqui brincando de treinadora, não tô aqui brincando de casinha, eu vivo isso 24 horas por dia, eu me preparo pra isso, eu estudo pra isso, eu não trabalho 8 horas por dia, eu estudo 8 horas por dia, minha equipe está aqui de prova, porque é isso que nós vendemos, nós vendemos conhecimento. E é isso que a gente faz aqui. E o terceiro passo é você saber aquilo que você quer. E quando você sabe aquilo que você quer, aí nós vamos para o passo de que o seu desejo precisa ser vivenciado. Pra que você possa realizar. Não adianta você querer ter a carreira dos sonhos, aí você fica lá, ah, eu quero ser promovido, eu quero ter a carreira dos sonhos, ou você fica lá, ah, eu quero ter um unhão. o que você está fazendo para tornar isso realidade? Você está vivendo isso como se já fosse realidade? Ah, mas eu não faço nem ideia como é que se faz isso. Vamos lá. Fecha o olho de novo. E se? E se você estivesse vivendo neste momento o teu sonho? um relacionamento, uma alma gêmea, uma saúde, uma cura, ser mãe, casar, o emprego dos sonhos, o corpo dos sonhos, não interessa qual é o teu sonho. Mas se neste momento você estivesse vivendo essa realidade, como seria? Pensa aí. O que as pessoas iriam te falar? Ouça o que as pessoas estão te falando. O que você iria falar? Como você se vestiria? Aonde você estaria? O que você sentiria? Pergunta pra você o que eu estou sentindo. E esse é o passo. O passo, o seu desejo precisa ser vivenciado. Por exemplo, se eu quero ter sucesso, eu vou me arrumar congruentemente com essa pessoa de sucesso. Mesmo que seja pra ir até o supermercado. Ah, não acredito, Elaine. Estamos falando de ciência. Ou seja, o que do corpo emana? Fracasso ou sucesso? Só até aqui já respondeu, né? Se eu vou até o supermercado, vestida como um fracassado, mas aí eu fecho o olho e fico imaginando uma pessoa de sucesso. Eu estou emanando uma informação de sucesso pro universo? Não. Não está. Quando eu descobri isso, é a historinha que eu conto nos meus treinamentos. Eu era aquela pessoa por... Eu fui... Eu morei no escritório durante muitos anos. Né? Ou seja, meu processo foi esse. Acabei parando no escritório e lá eu morei com as crianças durante muito tempo. E eu lembro que eu acordava de manhã e eu ia pro computador ver as cobranças, os problemas, já esperando os problemas. Eu ia sem pentear os cabelos, sem escovar os dentes, de chinelo, muita de pijama. Ou seja, a minha mente durante uns 15 minutos ficou lá, pensando na riqueza, na prosperidade, no dinheiro. com que energia, com que frequência eu ia até o computador? Fracasso. Eu me sentia na frente daquele computador, o pior do fracasso da face da Terra. E automaticamente eu emano essa informação e é essa informação que retorna. Lembra da historinha do meu filho? Se eu preciso curar o meu filho, que informação ele precisa vibrar 24 horas por dia? Que ele está curado. Então, se eu emano uma frequência de cura, eu vou criar circunstâncias, validar essa informação que me faça sentir curado. No contrário, eu estou colapsando doença. E o outro passo, gente, é estudar e buscar informações sobre esse assunto. É o vivenciar isso. Se eu quero ser uma treinadora, são as minhas ações. Eu estou me preparando porque o vivenciar o buscar informações, o viver isso como se já fosse realidade, me coloca em posição de recebimento. É mais ou menos a lei de Newton. Aqui a gente vai juntar o saber sobre o assunto, entrar em congruência e as minhas ações. As ações é começar a caminhar em direção ao meu sonho para que algo do contrário possa acontecer. A lei de Newton é, para cada ação que você der em direção aos seus sonhos, existe uma reação na mesma intensidade vindo em sentido contrário. Você está indo em direção ao teu sonho? Estou. Então, beleza. Esse ponto aqui está certo. Com que sentimento você está indo? Rá! Entendeu? Com que congruência você está indo? Você está caminhando em direção ao teu sonho tendo certeza de que ele te pertence, de que você merece, de que já é real? Não. Então, está aqui o ponto que você está errado. Você está indo em direção ao teu sonho, em congruência, em alinhamento, em alinhamento de palavras, em alinhamento de físico, de emocional, de espiritual, tendo certeza que isso te pertence, falando de forma congruente, agindo de forma congruente, te vestindo de forma congruente, sendo para ter. Então, esse é um dos pontos que também você pode estar errado. Gente, agora eu vou dar uma técnica, como vocês sabem, nós temos pouco tempo, é meia hora para cada treinador. Eu estou a dez minutos de chamar a Sunita Patani, que também vai seguir com o meu conteúdo falando sobre esses bloqueadores e o que também nos impede de materializar os nossos sonhos. E eu quero falar o seguinte, o que nos impede, então? A frequência em que eu estou, as minhas crenças, a crença de inferioridade, de incapacidade, de vitimização, o mais bacana são as pessoas que acham que são, que não são vítimas, mas só escrever as mensagens ou gravar um áudio ou escrever algo ou falar algo, é um processo de vitimização gigante. Porque mesmo que você esteja comentando e informando algo, nas tuas palavras está impresso o teu testamento daquilo que você está emanando para o universo. então tem que cuidar, por quê? Porque muitas pessoas, muitos alunos, inclusive, não sabem porque você não consegue reconhecer em você, você consegue ver no outro, mas não reconhece em você. E é esse processo da frequência da vitimização que não permite com que a ajuda chegue, com que as coisas boas cheguem até você, com que você materialize, não tem como, o teu sonho está aqui, a vitimização, o não merecimento, a inferioridade está aqui, não consegue materializar. Crença, de culpa, de não perdão, tudo isso está te impedindo. Você precisa limpar, limpar para baixar o aplicativo, você limpa a escassez, você limpa a falta para baixar o aplicativo da riqueza. E aí sim, quando o campo está vibrando em altas polaridades, em frequências altas e positivas, você pensa e cria, você pensa e cria, você pensa e cria, você pensa e cria, você pensa e cria. E o que mais? O desalinhamento entre aquilo que eu estou pensando, aquilo que eu estou falando, aquilo que eu sou com aquilo que eu sinto. Se eu for avaliar, você pensa uma coisa, fala outra, sente outra, se comporta de uma forma completamente diferente. É assim a frequência. A frequência precisa estar assim. É sentido? Não há como gerar campo eletromagnético. Quando você está em alinhamento entre pensamento, sentimento, emoções, que vai provocar uma ação para o resultado, o teu campo precisa estar assim. Parte do chaca do coração, essa é uma aula do Oloco Criação, também ensinei isso em um treinamento gratuito. O chaco está aqui, emanando um campo eletromagnético indo e voltando. Indo e voltando. Quando você pensa uma coisa, fala outra. Então você fica lá, eu sou rico, eu sou rico. Aí apareceu uma conta, meu Deus do céu, como é que eu vou pagar isso? Não tem dinheiro. Cada vez as coisas pioram. Aí você lê uma notícia, você assiste TV, você ouve uma música e em outras situações que atrapalham a tua vida. E aí o teu campo está assim, ó. Ou seja, nem faz o campo eletromagnético. nem chega a sair de você. Só que, por que o teu pedido acontece ao contrário? Na verdade, o teu pedido sempre se materializa, ele nunca acontece ao contrário. Essa era uma pegadinha. Como é que era a pergunta? Como é que é o que eu anunciei ali? Por que é que meu pedido acontece ao contrário? Quando o pedido é atendido ao contrário? É atendido ao contrário. E certamente vocês viram que eu anunciei isso, vocês falam, ah, eu tenho que saber porque está acontecendo ao contrário comigo. Não acontece ao contrário. Acontece tudo aquilo que você desejou. Você pediu que isso acontecesse com você. Mas, Elaine, eu estou com um milhão de dívidas, eu também estava. E eu criei essa realidade. O mundo externo, o mundo que você está vendo lá fora, pessoas te ofendendo, pessoas te magoando, pessoas te demitindo, pessoas te enganando, pessoas te roubando, pessoas te traindo. Nada disso existe sem com que tenha sido criado por você. Nada disso existe sem com que você tenha criado. E eu não estou dizendo que você desejou isso porque desejar é 5%. Inconscientemente você criou 95% desse resultado. Ok? Fez sentido? Então, inconscientemente você criou sim porque o mundo externo ele é uma projeção do meu mundo interno. Então, fecha os olhos e pensa. O que eu penso quando eu fecho os olhos? Eu estou com medo. Eu estou preocupada. Eu estou angustiada. Entenderam? Eu vou contar o exemplo de uma cliente minha recentemente da psicoterapia. Ela simplesmente soube que o marido dela, ela é uma ótima mãe. É uma mãe incrível. E ela soube que o ex-marido ele entrou com um pedido de pensão. Obviamente que ela não... Pedido de pensão não. Com pedido de guarda. Obviamente que essa mulher nunca na vida pensou que poderia perder a guarda ou que os filhos ficariam com o pai. E aí a Elaine está falando mas meu Deus, ela criou essa caridade. Se ela criou, ela queria com que o pai pedisse a guarda dos filhos. E aí você vai entender os poderes ocultos da mente. Certamente essa mãe com dificuldade de trabalhar, de levar as crianças para a escola, de alimentar essas crianças no seu medo interno e pensar meu Deus, como é que eu vou conseguir? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer isso? Inconscientemente ela tinha medo. E o inconsciente entende que o melhor é ela ficar longe dos filhos dela. E é neste momento que esse pai acessa esse campo informacional que resolve pedir a guarda das crianças. Fez sentido? Consciente ou inconsciente o mundo externo é uma projeção do que teu inconsciente acredita como verdade. E esse inconsciente ele é programado pelos seus sentimentos e pelas imagens que você vê a todo momento. Através de um quadro dos sonhos de um jornal de uma notícia de você assistir Record, Band de você escolher imagens positivas não importa se é positivo ou negativo. A função da mente inconsciente é realizar aquilo que você quer. Ela não discute ordens. Ela simplesmente materializa. E é por isso que você dá um passo pra frente e você dá dez pra trás. Ok? Então o pensamento o sentimento precisa estar alinhado. Antes de eu dar a técnica e encerrar a minha palestra o cérebro gente a mente ela é elétrica. Quantos de vocês estão apenas emanando pensamentos pro universo e não volta nada? Não volta nada. Quem de vocês? O cérebro a mente que usa o cérebro para funcionar ela é elétrica. significa significa que ela emanda teu sentimento eu sou próspero eu sou rico o universo afora mas o pensamento não tem em absoluto nenhum poder nenhum poder de magnetizar e materializar esse pensamento Elayne você está me dizendo que o pensamento não funciona estou eu estou te provando que o pensamento não funciona ele é parte do processo o carro que tiver motor mas não tiver rodas ou não tiver volante não sai do lugar ok? A mente a consciência o pensamento programa o nosso sentimento então o pensamento a mente ela é elétrica aonde está escrito isso? Isso está escrito em mais de 20 anos de pesquisa ninguém me ensinou isso também eu precisei ler mais de mil livros 20 anos estudando e pesquisando a ciência mental para chegar a esses estudos que eu ensino nos meus treinamentos fechados o sentimento o campo eletromagnético do coração é magnético então você pensa eu sou rico você sente eu sou pobre e está se materializando pobreza porque o sentimento é magnético é o sentimento que traz o pensamento só emana entenderam? sabe por que que eu sei disso? eu passei 4 anos em depressão suicida piorando a minha vida a cada minuto a cada segundo e eu posso te jurar e te provar que eu era a pessoa mais positiva da face da terra eu não estaria aqui eu não estaria morta o que me manteve viva foi meu pensamento positivo porque o meu sentimento ele era de medo de pobreza de falta de escassez de desespero de culpa de vitimização era isso que eu sentia todos os dias da minha vida eu chorei um ano e meio todos os dias da minha vida eu me lembro mistamente porque a minha filha foi amamentada até nove meses de idade e eu chorei todos os dias amamentando ela tamanho sofrimento tamanho desespero que eu tinha na minha vida meu sentimento era negativo mas meu pensamento era positivo então significa que o maior a maior possibilidade de você não estar realizando teus sonhos é a tua frequência é a tua energia o teu pensamento é positivo mas a soma dos teus sentimentos das tuas emoções das tuas preocupações da tua angústia da tua realidade ela é negativa a frequência negativa é a frequência que magnetiza e cria a realidade seguinte é a frequência que está materializando o teu amanhã o teu mês que vem o teu ano que vem não é o teu pensamento o pensamento precisa estar alinhado mente e cérebro racional com emocional mente com o coração e aí sim nós temos uma frequência positiva por isso gente que eu estudo frequência foi quando eu cheguei na frequência vibracional que todas as respostas que eu busquei durante 18 anos de estudo eu tinha tudo eu cheguei ao fundo do poço sem ter o que comer e eu voltei além da onde eu estava porque eu entendi exatamente o que eu estou ensinando para você e quando você tem pensamento e sentimento alinhados você tem um campo eletro magnético tudo aquilo que eu emano retorna na mesma frequência e a técnica que eu vou dar para vocês é o ACR técnica HERS uma técnica de minha autoria uma técnica que eu criei e que ela é ensinar de uma forma profunda no treinamento fechado óleo cocriação de sonhos e metas no treinamento fechado no óleo cocriação eu ensino a técnica HERS para auto-aplicação não é a técnica que te permite aplicar nos outros né é uma técnica que você aprende a se auto-aplicar bem como a técnica ACR tá gente então eu já adianto isso porque enfim ok então vamos lá o que você vai falar tá no momento que você tiver um sentimento negativo um sentimento de vitimização de medo de culpa de angústia um sentimento de depressão um sentimento de falta um sentimento de escassez seja aquilo que você tiver sentindo de infraridade de incapacidade de rejeição de medo seja aquilo que você tiver sentindo ok o que você vai fazer você vai ter uma atenção concentrada sobre esse pensamento então vamos lá identifica aquilo que você está sentindo estou sentindo medo estou sentindo falta estou sentindo escassez estou sentindo miséria você identifica esse sentimento ACR atenção consciente da realidade então tenha consciência de que esse sentimento está em você e neste momento você vai aplicar um comando mental quântico ok anota esse comando mental para a semana que vem quando vocês estiverem assistindo as reprises nós já vamos preparar na transcrição aqui o código já descrito para você tá então o comando mental quântico é presença divina alma presença divina alma esse código é um código criado por mim gente não aprendi em nenhum lugar não existe em nenhuma técnica é um código criado e recebido por mim tá presença divina alma sentimentos de escassez que estou sentindo presença divina alma sentimento de escassez que estou sentindo está cancelado 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 código 741 comando transforma transmuta eu te amo sinto muito me perdoa sou grato ok aqui nós vamos limpar a polaridade negativa se eu limpei o negativo nós vamos polarizar com positivo neste comando nós estamos utilizando o acr que é a atenção consciente da realidade nós estamos utilizando um código grabovoi que no meu curso fechado eu ensino os códigos grabovoi junto com a técnica hertz que potencializa um milhão de vezes ativação dos comandos e nós também estamos utilizando o oponopono que é uma técnica de limpeza de memórias então em uma única técnica nós estamos utilizando quatro ferramentas de limpeza de memórias além do comando mental transforma transmuta que é um comando que eu recebi né ou seja criei recebi durante meu processo de limpezas então aqui a gente limpou a polaridade negativa e agora a gente vai trabalhar com o positivo para encerrar presença divina alma eu sou eu sou abundância eu sou prosperidade perceberam como muda minha fisionomia eu sou abundância eu sou prosperidade eu informo para o meu corpo que eu sou isso e aí você fala está feito está feito está feito confirmando que isso é real está feito está feito está feito isso é real 3 1 8 7 9 8 comando integra absorve e entra em ponto 0 paralisa a mente ponto 0 gente também o campo de matriz de ponto 0 é uma ferramenta uma técnica que usamos dentro das nossas técnicas não conheço nenhuma técnica que utiliza também se existe ok mas é um se utiliza não conheço digamos assim não da forma como a gente utiliza as pessoas perguntam o que é o ponto 0 dentro dos nossos treinamentos fechados cientificamente eu explico o que é cada um dos comandos não daria para explicar uma palestra aberta na verdade é o campo de matriz de ponto 0 é o ponto de Deus tá então você simplesmente finaliza em ponto em matriz de ponto 0 no final que é o momento que você paralisa a mente e existe um significado que você entra nas infinitas possibilidades quando você está em matriz de ponto 0 tá que você está em matriz de ponto 0 que você está e aí